Fala galera, tudo bem? Vamos pra mais uma aula do Prof. Rafa. Bom, agora terão uma bateria de aulas de Neonatologia e Pediatria. Hoje eu tô aqui, como é pequena aqui, querida, que nos ajuda nas aulas e vai ajudar muito nas aulas, certo? Vou deixá-la aqui num cantinho pra gente poder conversar. Bom, antes de mais nada, antes de eu começar essa aula, eu quero que vocês, por favor, humildemente, se inscrevam no meu canal aqui no YouTube. Está aqui embaixo o inscrever-se. É somente um clique. Não precisa colocar endereço, não precisa colocar nome em nada, data de nascimento em nada. É só clicar e já tá inscrito. É muito importante pra mim essa inscrição. Não somente pelo número de inscritos, mas também pra que o conhecimento, né, pra que esse vídeo, essa aula, chegue pro maior número de pessoas possíveis e a enfermagem se torne protagonista, que esse é o nosso propósito aqui, certo? Além disso, te convido também a outros canais que nós temos. Nós temos o canal do Facebook, também com conteúdos. Temos o meu perfil no Instagram, com muitos conteúdos diários. Temos também o canal do Telegram. Telegram é o seguinte, tu baixa um aplicativo no teu celular e ele, esse Telegram, ele parece um WhatsApp, mas não é exatamente o WhatsApp. Onde eu fico colocando pra vocês conteúdos diários pra turbinar o nosso conhecimento. Então, também tem todos esses links de todos esses canais que eu falei pra vocês aqui nos comentários. É só clicar no link e ir lá e te inscrever ou me seguir nas redes sociais. Já te agradeço humildemente por estar comigo nessa, por estar assistindo essa aula, por estar, né, depositando o teu tempo pra que a gente aprenda mais. Certo? Então, vamos lá pra essa aula. Vou deixar, então, a nossa amiga aqui, bem cuidada, que ela tá bem cuidada. Inclusive, já foi feito todos os cuidados, né, ao nascer com ela e já demos banho também. Agora, eu vou deixar ela ali no berço, quietinhas, tá? Bom, como eu falei pra vocês, será uma bateria de aulas relacionados à neonatologia e pediatria. Que é o que a gente vai falar daqui pra frente. Na aula de hoje, essa aula refere-se aos cuidados com neonato. Essa vai ser o nosso assunto de hoje. Terão várias aulas, então, relacionadas a isso. Começaremos falando de neonatologia, certo? Prode, cronológica, pra depois chegar na pediatria. Então, aos fãs de pediatria, vem comigo nessa. E também, aqueles que gostariam muito de estar nessa área ou que almejam essa área, Vem comigo que eu vou te mostrar aqui a área encantadora. Bom, se a gente vai começar a falar do neonato, das avaliações, dos cuidados com neonato, eu tenho que começar a dizer pra vocês o que é essa tal de palavra neonato. O que isso significa? Pra gente começar a organizar nossos pensamentos aí. Vamos lá. Neo significa novo, novo, né? E nato significa nascimento. Neo, novo, nato, nascimento ou nascido. Significa, então, que foi um novo nascido. Ou um novo nascimento, certo? Então, o neonato, ele é chamado assim com esse nome, porque neo é novo. Nato, nascido, refere-se, então, a nascido novo. Ou um novo nascimento. Bom, esta fase neonato, ou fase também que nós chamamos de fase neonatal, né? Porque neo vem de novo e natal vem de natalidade, nascimento. Essa fase, ela tem um período que vai, desde o então, o nascimento, até 28 dias de vida. O que que acontece? Vocês devem estar se perguntando. Muda. Sim. Dependendo da bibliografia, pode ser que seja 29 dias ou até mesmo 30 dias de vida. Nós vamos seguir a bibliografia desde o nascimento até 28 dias. Então, desde o momento que ele saiu para o meio extrauterino, saiu lá do meio uterino para o meio extrauterino, fora do útero, né? Até 28 dias, quando ele já tá maiorzinho. Não se esqueça, então, período neonatal ou o neonato vai desde o nascimento até os 28 dias. Então, a gente vai agora entender que os cuidados, avaliações que nós vamos falar sobre isso agora, vão ser com esses serzinhos aí, certo? Mas a gente vai seguir nessa ordem cronológica, começaremos com os cuidados no nascimento. Bom, deixa eu te explicar o que que é esse neonato conforme as suas características. O neonato, por exemplo, por ele ser muito jovem, né? E inclui também os prematuros. O que que é o prematuro? O prematuro, ele nasceu antes do tempo previsto. Se ele nasceu antes do tempo previsto, quer dizer que ele vai ter que ter uma adaptação, ele vai ter uma adaptação diferente daquele que viria no nascimento correto, no tempo correto, certo? Então, seja ele que nós chamamos prematuro ou atermo, que nasceu no tempo correto, ele vai ser vulnerável. Porque imagine que um serzinho veio para o meio extrauterino, né? Essa vida aqui fora, e ele, a recém, está se readaptando. Ele estava no meio intrauterino, dentro do útero, com o líquido amniótico, com a bolsa amniótica, recebendo nutrientes e sangue da placenta lá na mãe. Sobre tudo isso aí, vai na minha aula de saúde da mulher sobre desenvolvimento gestacional e desenvolvimento fetal, que eu falo sobre isso pra ti. Tá aqui no YouTube também, certo? E aí agora, ele vai sair deste local quentinho, que ele estava confortável para o meio extrauterino. Então, ele é mais vulnerável, é um período mais vulnerável pra que ele tenha complicações, doenças e etc. O que que acontece? Nesse período, ele corre diversos riscos, principalmente riscos respiratórios, riscos digestórios e riscos metabólicos. Por quê? Porque ele está se adaptando ao meio extrauterino, onde antes ele dependia da mãe, dos nutrientes, a própria respiração fazia junto com a mãe, né? A troca gasosa era a mãe que fazia com seus pulmões e mandava pra ele. Agora o negócio é o seguinte, né? Quando a gente usa esse ditado, cortar o cordão umbilical. O cordão umbilical foi cortado, agora é ele e ele. Então, ele tem que respirar sozinho, deglutir sozinho, toda a parte hormonal, parte metabólica, é tudo com ele agora. Então, é uma fase com vários riscos. O que que acontece? Como eu falei pra vocês, isso, por tudo isso, ocorre por conta de quê? Que está havendo uma adaptação ao meio extrauterino, fora do útero, certo? Existem estudos que mostram que 70%, mais ou menos 60%, 70% nesta fase neonatal, fase do neonato, ocorrem-se os óbitos. Então, a maioria dos óbitos, muitos óbitos na infância, são relacionados nessa fase neonatal. Olha só como é também algo relevante aí pra nós, né? Ele é um período, então, mais crítico, onde tem mais probabilidade de complicações, é nos primeiros seis dias de vida. Então, assim, é uma fase com muitos riscos devido às readaptações ou adaptações ao meio extrauterino, certo? Onde, nesta fase, 70% a 60% e 60% a 70% ocorrem os óbitos nessa fase. Então, óbitos na infância ocorrem, na sua maioria, na fase neonatal. Isso é um número bem alarmante, né, pra nós. E que, normalmente, lá, o que se mostra nos estudos, os seis primeiros dias de vida, imagina, recém saído pro meio extrauterino, A primeira semana de vida é o período mais crítico, onde pode haver mais complicações pra esse neonato. É muito importante, também, eu falar pra vocês que o neonato, ele não é só chamado de neonato. Ele também é chamado de recém-nascido. Ou que nós chamamos, também, a sigla de RN. Então, toda vez que aqui na aula, durante a aula, eu falar ou neonato ou recém-nascido, são sinônimos, certo? E tu vai sempre lembrar que é desde o nascimento até 28 dias de vida, tá bom? Bora lá comigo, vamos lá. Ao nascer, então, e aí eu falei pra vocês que vai ser em ordem cronológica, ele recém-nasceu, né? E nós vamos falando até o desenvolver dele quando na adolescência, que isso, ao longo das próximas aulas, terão. Essa aula aqui, cuidados relacionados ao nascimento. Bom, ao nascer, ele vai passar por diversos cuidados. Nesses cuidados, vai existir uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, o que que é isso? Multidisciplinar. Enfermagem, técnicos, enfermeiros, né? Podem ter, aliás, vão ter, né? O médico obstetra, pode ter um médico anestesista, se precisar. Vai, pode ter uma doula, se for útil, dependendo do tipo de parto que for. Pode ter um fisioterapeuta, um neonatologista intensivista, enfim, pode ter vários desses profissionais. Então, é uma equipe multidisciplinar. Claro que a mais comum aqui, mais habitual nesse tipo de, ao nascer, no nascimento, é a enfermagem, o meio médico obstetra, que a mais comum, claro, o médico anestesista vai vir quando for, por exemplo, um parto, né, cesárea, que vai precisar, então, da anestesia. Essa equipe multidisciplinar, ela vai precisar ter algumas qualidades, como, por exemplo, agilidade no atendimento. Imagine que eu acabei de dizer pra vocês que ele foi pro meio extrauterino, onde tem várias complicações, e que os primeiros seis dias são os de maiores riscos de complicações respiratórias, digestórias e metabólicas, né? O que mais vai precisar também? O que mais? Atenção, muita atenção. Como é que vai, onde é que vai, quem é que pega, quem é que faz, vamos lá, pega aqui, pega... Vai precisar de atenção dessa equipe. Além disso, que é muito importante, que é, inclusive, o que nós estamos fazendo agora, né, é o conhecimento. É tu te especializar, tu ter conhecimento na área e saber o que tu está fazendo, que é muito importante. E também, claro, que é um dos primórdios aí do nosso cuidado aí na enfermagem, numa equipe, ou, enfim, numa equipe de saúde, é a comunicação. Comunicação efetiva. Vai lá e faz, e faz bem feito pra que esse RN, esse recém-nascido, esse neonato, nasça com qualidade e conforto. Certo? Bora lá, então, para os próximos primeiros e próximos cuidados. Bom, um dos cuidados, então, ao nascer com esse serzinho aqui, com RN, né, recém-nascido ou neonato, é a secagem. Logo que ele sai, imagine, então, que ele está numa temperatura próxima a 36 graus, 36,5 graus, 37, vai depender, dentro do útero. E ele sai pro meio extrauterino. Além disso aí, pro meio extrauterino, pode ocorrer também que rompa, né, aquela bolsa minhoche, que estava com aquele líquido, mantendo a temperatura, e rompeu essa bolsa, e agora ele está no meio extrauterino. Então, é muito importante a secagem desta criança, deste RN, deste neonato. A secagem vem para que ele não perca muito calor para o meio ambiente e não fique, então, hipotérmico. Hipo vem de pouco, térmico vem de termia, vem de temperatura. Então, a gente não pode deixar hipotérmico e deixar uma temperatura adequada para ele aí, certo? Bom, outro cuidado que nós temos também ao nascer com o RN, com o recém-nascido, com o neonato, é sobre o posicionamento dele, né? Ele tem que estar num posicionamento adequado para que facilite a troca gasosa, para que facilite a entrada e saída de ar. Então, quanto mais erguido a gente deixa, em preferência decúpto dorsal, né, elevado, como está fazendo aqui, inclusive, este aqui até nasceu meio emburradinho, coitadinho, né? A gente tem que deixar ele o mais erguido possível, porque facilita a entrada e saída de ar, certo? Então, sempre em decúpto dorsal elevado. Um outro cuidado que nós temos, esse cuidado é bem importante, ele é um cuidado que eu digo, se necessário, que nós vemos em prescrições aí, SN, se necessário. Por quê? Bom, há um tempo atrás, a aspiração das vias aéreas, o que significa isso? Aspirar vias aéreas significa sugar, né, aspirar, né, secreções das vias aéreas superiores. Quais são as vias aéreas superiores importantes aí que a gente tem que saber? A via nasal, especificamente a via nasal, e a via oro, né, oral e orofaringe, né, que nós chamamos. Bom, o que acontece? Há um tempo atrás, era uma regra que deveria aspirar essas vias aéreas sempre ao nascer. Hoje em dia, não há uma regra. Como eu falei pra vocês no início, se necessário, será aspirada essas vias aéreas deste recém-nascido, desse neonato. Essa aspiração das vias aéreas pode ser feita por dois profissionais. Ou propriamente o obstetra, que normalmente quando ele fica necessário, ele usa a espécie da pera, a pera de aspiração, certo? Que é essa aqui que tá mostrando pra vocês. Ou também pode ser feita por um outro profissional, que é o enfermeiro, ou também o neonatologista, que pode fazer também. E aí, acontece que ele pode usar uma sonda de aspiração. Sonda de aspiração, que também tá aqui pra nós, aqui do lado. Essa sonda de aspiração é conectada, então, numa parede de aspiração, no vácuo, pra ajudar, então, a sugar, a aspirar a secreção que esse RN tem. Que tipo de secreção tem, né, gente? As maiores secreções que vão ter, vai ter um pouco de vénix casioso, que nós vamos falar sobre isso, né, que é uma substância um pouco mais gordurosa, mas que pode acabar, sim, nas vias aéreas. E ele também, a gente pode estar aspirando aqui também, o líquido amniótico, que é aquele líquido que está dentro da bolsa amniótica, onde o RN, né, onde, aliás, o feto, dentro do útero é feto, ele está contido. E depois, claro que ao nascer, pode ficar com esse líquido, e a gente acaba ajudando a aspirar. Então, pra gente entender por que que se aspira sem necessário. Quando vê que o RN, que o recém-nascido, ele está com um certo sofrimento, ou não está conseguindo fazer a troca gasosa como deveria, a gente vai ali e faz o quê? Um desbloqueio. Quando a gente aspira, a gente retira uma barreira pra aquele ar passar normalmente. Certo? O nosso próximo cuidado aqui que nós temos, é relacionado ao clampeamento do cordão umbilical. O clampeamento do cordão umbilical é feito pelo profissional obstetra. O obstetra que realiza o clampeamento do cordão umbilical. O clampeamento, gente, é sempre feito da seguinte maneira. É feito na parte proximal do RN, certo? Do recém-nascido. E na parte distal do recém-nascido. Ou seja, em duas partes, vamos dizer assim. Proximal, que ele vai estar aqui, e distal, nessa outra parte que é mais alongada, que é mais pra perto da placenta, né? Bom, quando ele faz esse clampeamento, aqui no meio, então, não passa mais sangue, porque ele interrompeu a passagem de sangue. Normalmente, gente, esse clampeamento é feito aí de um a três minutos aí após o nascimento. Por quê? Porque mesmo após sair para o meio extrauterino, ainda está se passando anticorpos, nutrientes, hormônios, fluxo de sangue e oxigênio pra esse RN. Então, aguarda-se um a três minutos, vai depender de conduta médica, clampeia cada um de um lado, e aí, quando começar a parar mesmo o fluxo, bloquear aquele fluxo ali, é feito, então, a secção, o corte, né, desse cordão umbilical. Podem reparar aqui, tem uma pinça clampeando de um lado, que é o lado distal, o lado da placenta, né? Tem uma pinça proximal aqui atrás, ó, que é o lado que é proximal ao RN, tá próximo ao RN, e aqui, então, ó, com esta outra tesoura aqui, é feito o corte deste cordão umbilical, que futuramente, depois que corta o cordão umbilical, agora sim, né, vive no meio extrauterino, não mais fixado à mãe ali, especificamente, né, e aí ele começa a fazer o quê? Vai se adaptar ao meio extrauterino com o cordão umbilical cortado, e aquele cordão vai ser chamado de cicatriz umbilical, vai ser o nosso chamado no popular, umbigo, tá bom? Bom, o que mais? Mais um cuidado que se tem com o recém-nascido, com o neonato lá, quando ele é ao nascer, é realizado o teste de apigar ou score de apigar. O teste de apigar ou score de apigar foi, então, criado pela médica, tá, chamada Virgínia Apigar. Ela criou este método de avaliação para que ajudasse, então, os obstetras a ter uma avaliação específica do recém-nascido. Que esta avaliação abrange cinco qualidades, né, cinco aspectos que nós temos que avaliar neste recém-nascido. O A vem de aspecto, que é referente à coloração da pele. O P vem de pulso, que é referente à frequência cardíaca, quanto tá batendo lá o coraçãozinho deste recém-nascido. O G é de gesto relacionado à irritabilidade reflexa. O que que é isso? Se ele tá fazendo careta ou não, se ele tá sentindo desconforto ao sair pro meio extrauterino. A vem de atividade, que se refere-se a movimento, né, a musculatura, a tônus muscular, certo? E aqui o R, aí sim, que é bem, também, bem importante de respiração pra saber, então, se ele tá conseguindo respirar ou não. Essa escala, que avalia cinco qualidades, ela tem uma pontuação de cada qualidade de zero a dois. Onde zero é a pior nota que aquele RN pode receber pra aquela qualidade, e dois é a melhor nota que ele pode receber. Vou pegar um exemplo somente pra vocês. Aspecto, por exemplo, pegar, que é referente à cor. Não esqueçam mais, ó. Aspecto, A de aspecto, P de pulso, G de gesto, A de atividade muscular, e aqui o R de respiração. Se a gente pegar aqui o A de cor, né, do aspecto, né, o zero, olha só, ele tá pálido e tá com uma cianose generalizada. Cianose, o termo cianose, cianos, vem do termo das algas marinhas que são de cor azulada, e por isso que vem esse termo, então, cianos. Então, cianose, refere-se quando a pessoa, né, o paciente, o RN, tá com a cor azulada. Quando tu está com a cor azulada, ele é um sinal, é uma evidência que a gente tem quando tá faltando oxigênio em determinado local. Então, se ele tá com uma cianose generalizada, significa que ele tá todo azulado. Então, significa que ele tá faltando oxigênio em várias partes do corpo. Muito perigoso, então, por isso que a nota é zero, e ele tá começando já a ficar bem grave. A nota 1 aqui, eu tenho aquele termo técnico chamado de acrocianose. Acrocianose, nada mais é, pros estudantes aí também, que já devem ter ouvido falar desse termo, acrocianose é a cianose de extremidade. Se você ouvir falar em cianose de extremidade, é a mesma coisa que a acrocianose. Ou seja, somente as pontas dos dedos, as mãos, mas principalmente a ponta dos dedos dos pés. Por que dos pés, principalmente? Porque ele tá mais longe do coração, por isso que normalmente os primeiros a ficar cianóticos são os pés. Se ele tá apresentando acrocianose, ou seja, cianose de extremidade, é um ponto. Então, não é zero, mas também não é o 2 que é a nota máxima. Agora, se ele tá com aspecto, com a corzinha dele bem coradinho, aquela cor avermelhadinha, aí sim, ele tá corado nota 2. E assim, sucessivamente para este teste de APGAR. Então, como eu falei pra vocês, são cinco aspectos, cada aspecto é avaliado de 0 a 2, onde 0 ele está muito mal naquele aspecto, e 2 ele está muito bem. E essa escala, no total, no geral, tem o quê? Tem 10 pontos no total. 0, que é o mínimo, e 10, que é o máximo. Então, não te esquece aí, a escala de APGAR, ela tem o mínimo de 0 e o máximo de 10 pontos. E o que é importante a gente salientar, que ela é realizada pelo médico obstetra, certo? Ou pro médico também neonatologista, também pode ser, né? Também pelo enfermeiro, né? O que é muito importante. É importante a gente salientar, pelo pediatra também, que essa escala é feita no primeiro e quinto minuto de vida. Exatamente. No primeiro minuto, logo ao nascer, já se aplica essa escala com esses cinco aspectos aqui, e no quinto minuto de vida também. Tá aí por que a explicação, por que que, se vocês olharem quem tem filho, enfim, ou sua própria carteira mesmo, pega sua carteira aí de vacinação, carteira da criança, enfim, e olhe lá, né? Que vai ter um lá, escrito APGAR, dois pontos, vai estar assim, por exemplo, 9 barra 10. O que que significa isso? Teve um APGAR 9 no primeiro minuto e 10 no quinto minuto. Isso significa, então, esse teste de APGAR essas cinco qualidades, cinco aspectos que são avaliados nessa escala, certo? Mas não é só isso também que vale, não é somente a escala de APGAR, tem muita coisa pra gente avaliar e cuidar. Bora comigo aqui. Lembrando que não é o técnico, nem o enfermeiro que realiza, especificamente, que realiza esse teste. quem realiza esse teste é o médico obstetra ou médico pediatra ou até mesmo neonatologista se estiver em sala e for necessário. Bom, um outro cuidado que nós temos aqui, que inclusive, olha só, aparece um médico aqui, né? Aoscultando esta criança, ou seja, pegando um estetoscópio e fazendo uma ausculta, não é escutar, é auscultar, né? É o cuidado com o exame físico, com o estetoscópio. Existem quatro etapas, basicamente, de um exame físico. A ausculta, propriamente dita, que nós estamos falando, a percussão, que ele dá toques em regiões específicas para escutar alguma coisa, alguma alteração, coleção de líquidos, por exemplo. Existe também a inspeção, que é olhar, que é nada mais do que olhar que a gente olha na nossa frente e ainda existe a também chamada palpação, onde o médico também vai palpar em locais específicos. Vou dar um exemplo de que existe palpação, quando é menino, se palpa, então, o saco escrotal, o saquinho escrotal dele ali para saber se os dois testículos, né, desceram para a bolsa escrotal. Por que que se faz esse teste, por exemplo? Porque os testículos se originam da cavidade abdominal, lá no desenvolvimento fetal e depois eles vão descendo ao longo do tempo até chegar no meio extrauterino e aí sim eles ficam no saco escrotal, os dois testículos. claro, se não houver essa descida dos dois testículos ou só um desceu ou não desceu nenhum dos dois, esse problema nós chamamos de criptorquídea ou criptorquidismo. Criptorquídea ou criptorquidismo refere-se ao problema então da não descida de um ou dois testículos. Pode ser criptorquídea, por exemplo, esquerda ou criptorquídea direita ou ainda criptorquídea bilateral, ou seja, os dois testículos não desceram para a bolsa escrotal. Quando isso acontece, que é bem importante a gente falar aqui, quando isso acontece o médico pode optar por aguardar algum tempo, esperar ou depois já de desenvolvido, enfim, dois, três, cinco meses de idade e viu que não desceu, isso vai depender também da conduta médica, pode ser solicitado então um procedimento cirúrgico para que realize então essa descida desse testículo que aí quando se consegue descer esse testículo e fixa o testículo à bolsa escrotal, nós chamamos isso de orquidopexia, que é o procedimento de fixação dos testículos, certo? Bora lá continuando então. Bom, um outro cuidado logicamente como eu falei para vocês, ele estava em uma temperatura ali entre 36,5, 36,8, 37 mais ou menos dentro do útero da mãe, quentinho, calminho, escutando a mãe o tempo todo e de uma hora para outra abriram aquela barriga lá ou ele saiu pelo canal vaginal e ele está lá no meio externo. Quando ele está no meio externo, consequentemente vai estourar aquela bolsa, aquela bolsa amniótica e ele vai perder a temperatura. E aí, cabe a nós da enfermagem, a equipe multidisciplinar, fazer com que esse recém-nascido perca o mínimo de calor possível, o mínimo de temperatura. E aí, então, vem ao nosso cuidado a gente aquecer esse RN, esse recém-nascido. Existem instituições que usam campos estéreis pré-aquecidos para aquecer esse RN e existem instituições que somente usam campos pré-aquecidos, não que seja necessariamente estéreo, para já concentrar o calor ali sobre ele e ele não perder esse calor, claro, ou perder o mínimo possível que sempre vai perder alguns. Certo? Bom, outro cuidado nosso que também a gente tem que estar bem que é bem importante a gente fazer que é o contato com a mãe. Claro, né, gente, quando é um parto cesárea, não quer dizer que não possa fazer, mas é um outro tipo de parto porque o parto cesárea, ele envolve um procedimento cirúrgico, o parto cesárea, ele envolve anestesia, enfim, claro que existe esse contato, mas é um pouquinho diferente. Já no parto vaginal, parto normal, esse contato, ele necessita e precisa ser, né, imediato. Saiu lá pelo canal vaginal, já veio para o meio extrauterrino, já coloca ele do ladinho da mãe, ali em cima da mãe, né, para a mãe sentir a criança, nessa magia que é o nascimento que as mães falam que é indescritível, né, claro, e muitas vezes nesse momento também está o familiar do lado, está a avó, o avô ou o pai, enfim, do lado ali nesse momento magnífico. Então, não esqueçam também, então, do contato do recém-nascido com a mãe, com a família tão logo, certo? Um outro cuidado que também a gente fala muito é do aleitamento materno. Aleitamento materno, o que que é isso? Nada mais é do que o leite materno. O que que acontece? Durante a gestação, há o desenvolvimento das glândulas lamárias com a ação do hormônio prolactina, que faz com que ocorra um fenômeno chamado lactogênese. A lactogênese nada mais é do que a produção de leite materno. Durante toda a gestação, aliás, desculpa, no final da gestação, principalmente no final, a partir do sexto mês de gestação, mais ou menos, e segue o baile até por um bom tempo durante a pós-nascimento. O que que acontece? Quanto mais o RN suga, mais prolactina é se produzida, mais leite materno a mãe tem. O leite materno, ele é o principal responsável, por exemplo, pela defesa da imunológica... Eu... O leite materno, por exemplo, ele é o principal, o componente que tem nele é relacionado à imunidade da criança. Ele aumenta a imunidade desse recém-nascido, ele é rico em gordura, ou seja, ele dá energia para essa criança. Ele também, os nutrientes dele auxiliam para o sistema nervoso, formação do cérebro, pensamento dessa criança. Então, ele auxilia em muitas funções. Por isso, por isso, sempre se fica, se fazem campanhas para o leitamento materno exclusivo até pelo menos os seis meses. que até os seis meses esse leite tem várias funções específicas com produção de anticorpos que faz com que cada vez mais a imunidade dessa criança aumente. O primeiro leite que sai não é chamado de leite materno especificamente, ele é chamado de colostro. O colostro, então, nada mais é do que o primeiro leite que sai lá na mãe. Esse colostro, ele é muito importante também ser dado para essa criança, porque o colostro, ele possui altas quantidades, quantidades significativas de anticorpos para que essa imunidade dessa criança aumente. Então, é muito importante dar esse colostro para essa criança. Certo? Então, se estimula, principalmente, claro, em parto normal e parto vaginal, a livre demanda e principalmente o que saiu para o meio extrauterino, já coloca para mamar. Claro que fica também a importância da equipe, principalmente a equipe da enfermagem, em orientar essa mãe quanto, né, a maneira do RN pegar aquela aureola direitinho, o posicionamento dele, tudo isso são funções da enfermagem de fazer essa orientação correta. Certo? Quando é parto, então, parto cesárea, pode, tem que esperar um pouco, isso vai depender também de conduta médica, mas tem que esperar um pouco por conta do processo anestésico. O próximo cuidado que a gente tem aqui relacionado a esse recém-nascido, esse neonato, né, é a pesagem. Claro, todo RN, ele tem que ser pesado. O RN, então, ele vai ser pesado e ele, quando ele for pesado, tem que se prestar muita atenção em quanto vai ser esse peso. Por quê? Existem, pesos seguros para que esse RN não tenha problemas futuros. O que que acontece? Existem estudos que mostram, então, que esse RN, ao nascer, ou seja, para o meio extrauterino, ele perde uma porcentagem significativa de peso. Ele tem um peso específico agora logo no nascimento, mas depois ele pode ali para frente perder algumas gramas de peso. Certo? Então, é muito importante verificar esse peso. Se considera, então, acima de 2,5 kg, um peso adequado, mas que mesmo assim tem que prestar atenção nesse peso para ver se não vai precisar ficar internado. Por exemplo, numa UTI neonatal, que é que nós vamos conversar mais para frente. O que que acontece? Muitos RNs, recém-nascidos, neonados, são internados em UTI neonatal, não só porque são graves especificamente, não. Muitas vezes internam somente, abre rastas somente, para ganho de peso. Eles internam na UTI neonatal para ganhar peso. Então, a internação deles especificamente é o ganho de peso. Por exemplo, numa UTI neonatal, que é que nós vamos conversar mais para frente. O que que acontece? Muitos RNs, recém-nascidos, neonados, são internados em UTI neonatal, não só porque são graves especificamente, não. Muitas vezes internam somente, abre rastas somente, para ganho de peso. Eles internam na UTI neonatal para ganhar peso. Então, a internação deles especificamente é o ganho de peso. Para consertar essa... Tá? Depois eu corrijo. Deixa eu ver a pesagem. É muito importante também a gente saber que essa pesagem tem que ser feita sempre, sempre com RN sem nada. Ou seja, não pode ter aquele campo estéreo na volta dele, não pode ter nenhuma toalha enrolada, nenhum lençol, nada. Ele tem que estar totalmente despido lá, como veio realmente, como a gente fala, como veio ao mundo, e aí sim, pesar essa criança sem nenhum peso adicional. um outro cuidado que nós temos, cuidado bem específico inclusive da enfermagem, é o chamado então, credeização. Credeização vem de que vocês podem conhecer, de repente, essa palavra ainda muito não, mas vem da palavra creder. Creder, então, que vem desse termo credeização, ele é relacionado aos cuidados com os olhos dessa criança. O que acontece? O crede é quando nós na enfermagem, pode ser o técnico, pode ser o enfermeiro, precisa instilar uma gota de nitrato de prata 1%, certo, nesta criança, nos olhos dessa criança. Esse nitrato de prata 1%, ele é instilado neste recém-nascido, nos olhos do recém-nascido, por conta de que para a proteção da conjuntiva ocular. O que acontece? No canal vaginal, e não só no canal vaginal, mas também parte cesárea, pode ocorrer o risco, então, de contaminações desse RN, na conjuntiva ocular desse RN, por conta lá da mãe. Então, se faz a credeização, que nada mais é chamado de crede, que é realizado, instilado, uma gota de nitrato de prata 1% em cada olho dessa criança. Sempre usar luvas para esse procedimento, sempre colocar, instilar esse nitrato de prata, esse crede, instilar na aresta interna dos olhos, perto do nariz, e sempre vem acompanhado com uma gase. Pega uma gase para ajudar que essa gase, se caso escorra este líquido para cá, você vem com a gase e tira o excesso. Por quê? Porque esse nitrato de prata em contato com a pele desse RN, que é um pouco sensível, pode até mesmo causar lesões naquele local. Então, sempre vem com uma gase junto, e aí, depois que você instilou lá nos olhinhos da criança, na aresta interna, aqui perto do canto do olho, perto do nariz, tu vai pegar uma gase e vai passar aqui embaixo, passar aqui do lado para tirar o excesso para que não ocorra o problema lá de ficar com o medicamento ali e acabar lesionando aquela região ali. Outro cuidado que nós temos é a administração da vitamina K. Vitamina K, então, que vem do inglês K de coagulation, que nós chamamos aqui de canaquion. Cuidado com o nome canaquion. Canaquion é um nome comercial, tem aquele Rzinho de marca registrado. O que nós administrando mesmo, o princípio ativo é a vitamina K, e já está falando o nome do inglês coagulation, é para que se evite doenças hemorrágicas do recém-nascido. O que é isso? Quando o RN, então, ao nascer, ele ainda não está com a sua parte coagulatória totalmente madura e aí precisa repor vitamina K que auxilia a coagulação, vem do inglês coagulation aqui, para auxiliar esse processo de coagulação e evitar, então, doenças hemorrágicas, hemorragias, sangramentos nesse recém-nascido. Normalmente, a gente pode mudar o lado de instituição para instituição, mas, normalmente, é feito, então, no vasto, uma injeção intramuscular, no vasto lateral da coxa do RN, olha aqui assim, tá? Certo? feito, então, ela é por via intramuscular, no vasto lateral direito da coxa da criança, certo? Na perninha lá do membro inferior da criança, certo? Então, vamos lá. Essa, essa vitamina K, então, é feita normalmente, então, nos hospitais, não, essa vitamina K, então, normalmente é feito no vasto lateral direito, né, da perninha ali da criança, muito importante, por que que eu tô falando em algumas instituições? Porque tem instituições que fazem no esquerdo, certo? Isso vai depender, é institucional, tá? Mas sempre vai ser intramuscular, né, no vasto lateral da coxa, isso sim, o que vai variar, vai ver se vai ser esquerdo ou direito. Por quê? Porque no outro membro, ou esquerdo ou direito, vai ser feito a vacina contra hepatite B, tá? Vitamina K, então, vasto lateral direito da coxa ali, né, injeção intramuscular. Bom, e aí na outra coxa, no vasto lateral esquerdo, ou vasto lateral direito, dependendo de como é a tua instituição, né, ou a instituição que tu vai trabalhar, enfim, vai ser feita, então, a vacina contra a hepatite B. Logo ao nascer, nós já recebemos a vacina contra hepatite B. Nós fazemos três doses da vacina contra hepatite B, né, três doses. A gente faz ao nascer, a gente faz com 30 dias de vida, ou seja, acabando o período neonatal, né, já acabou o período neonatal, e a gente faz depois de seis meses após o nascimento, né, mais ou menos ali com seis meses de idade, ou seja, ao nascer, com 30 dias de vida, e com seis meses é a terceira e última dose de hepatite. Mas nessa aqui que nós estamos falando, ao nascer, vem-se então, o que que a gente, como é que a gente faz? É uma injeção intramuscular, de novo, no vasto lateral da coxa, de novo, né, ó, só que no outro lado, no lado oposto onde foi feita a vitamina K. Por que que eu digo isso pra vocês que no lado oposto? Isso é para que, se houver algum problema futuro, ou na coxa direita, ou na coxinha esquerda, tu sabe o porquê que foi. Se na tua instituição tem a rotina de administrar a vitamina K no vasto lateral direito e administrar a vacina contra hepatite no vasto lateral esquerdo da RN, se der algum problema, por exemplo, na perninha direita dele, tu sabe que foi pela vacina. Qual? Não, não foi pela vacina, foi pela vitamina K. Se foi no lado esquerdo, tu sabe que foi pela vacina. Então, sempre a tua instituição vai te dizer qual é o protocolo específico em qual lado que vai ser. O lado vai mudar, pode mudar, muito importante, mas a técnica não muda. É uma aplicação por via intramuscular, certo? Sempre no vasto lateral da coxa. E claro, a gente vacina contra hepatite B é para, então, evitar, para a proteção contra o vírus da hepatite B que pode ser, então, transmitido pelo sangue, por exemplo, pelo sangue da mãe ou futuramente até a gente por algum contato especificamente com ser exposto a materiais biológicos, especificamente biológicos que podem nos contaminar. Certo? Bom, falamos da vitamina K, falamos da vacina contra hepatite B e temos uma outra vacina bem conhecida que eu tenho certeza que vocês conhecem, é aquela que fica uma cicatriz. É, fica uma cicatriz aqui no braço. Essa vacina que fica uma cicatriz é chamada BCG. A vacina BCG tem esse nome BCG porque é chamada então de bacilo de Calmiti-Gering. Calmiti-Gering foram as pessoas que descobriram esse, essa vacina, enfim, para que lutasse contra, né, essa, esse, esse bi... Vamos lá. Vamos lá. A vacina, a vacina da BCG, o que acontece? Ela recebe esse termo então BCG que vem do nome bacilo de Calmiti-Gering. Calmiti-Gering foram então quem descobriu essa vacina, tá, a vacina da BCG. Essa vacina então ela protege, por exemplo, contra a tuberculose nessa criança, por exemplo, certo? O que acontece? Essa vacina, ela não é feita intramuscular como lá as outras que a gente falou canaquion ali, a canaquion E, a vacina contra hepatite, ela é feita intradérmica, via intradérmica, via intradérmica, certo? Sempre ali no lado direito, no deltóide direito. Pode ser feita no deltóide esquerdo? Pode, algumas ocasiões sim, mas normalmente é feita no deltóide, no músculo do ombro aqui no deltóide direito. Mas, cuidado, não é no músculo, não é via intramuscular, é via intradérmica. A via intradérmica era um pouco diferente que a via intramuscular. Se na intramuscular nós entramos com um ângulo de 90 graus, só que a lagura na via intradérmica nós diminuímos esse ângulo lá para 15 graus, certo? De 15, 25 graus isso vai depender especificamente. Mas, aqui, nós estamos falando então da vacina BCG, que é então no braço direito, no deltóide direito, mas por via intradérmica e não via intramuscular. que a gente conhece, né, que vai ficando, então, primeiro fica uma manchinha hiperêmica ali, avermelhada, depois vai ficando uma cicatriz, vai ficando uma crostra específica, essa crostra vai cair e aí depois, futuramente, só fica, né, um processo de cicatrização, ali, uma marquinha que a gente tem dessa vacina aí que todos nós temos. Certo? Bom, outros cuidados no nascimento são os cuidados com as medidas antropométricas. É muito importante a gente falar das medidas antropométricas. Medidas antropométricas nada mais são do que o quê? Chamada estatura e comprimento, ou seja, a altura dessa criança, nós falamos comprimento porque ainda não vai estar verticalmente, vai estar somente horizontal, né, e também os perímetros. Então, não te perde aí. As medidas antropométricas no recém-nascido são quais? Estatura ou comprimento, depende, né, isso vai, qual é a nomenclatura que usa lá no local onde tu trabalha, onde tu vai trabalhar, é altura, relacionada à altura e os perímetros, certo? Estatura e comprimento e ainda os perímetros que nós vamos ver cada um aqui. Uma das medidas antropométricas, então, como eu falei pra vocês, é a estatura e o comprimento. Como é que a gente faz? Nós vamos pegar uma fita métrica, com essa fita métrica, então, nós vamos uma das medidas antropométricas, então, é a estatura e o comprimento, ou seja, a altura, só que a gente não vai deixar ele verticalmente, nós vamos deixar o recém-nascido deitadinho, nós vamos pegar uma régua específica para a medida da estatura ou do comprimento desse RN. aqui, aqui está mostrando para nós essa régua específica, olha só que interessante, ela tem, então, aqui, que fica fazendo a extremidade da cabeça do RNC nascido e tem uma outra haste que não está aparecendo aqui para nós, está mais lá para baixo, para nós apoiarmos, se precisar, apoiar o pezinho lá. É muito importante nessa medida antropométrica, que é da estatura e comprimento, quando a gente usar essa régua, que a gente estique toda essa criança. Cuidado, eu já trabalhei nessa área e já vi pessoas fazendo essa medida errada, onde, por exemplo, a criança estava com o joelho dobrado. Joelho dobrado, tu não está medindo a altura corretamente. Por exemplo, quando a gente vai se medir a nossa altura, a gente não vai lá retinho e fica lá paradinho? Pois é, a gente não dobra o joelho porque senão não é a nossa altura especificamente. É a mesma coisa no RN, a gente tem que deixar ele bem retinho. E sabe como é que tu faz para deixar ele bem reto? É muito fácil. Ah, mas ele vai estar chorando. Mas não tem problema, é somente um joelhinho que tu vai ter que botar para baixo. Então, tu apoia na articulação dele, bota a tua mão, olha aqui como ela está fazendo essa técnica de enfermagem, bota a mão no joelho ali, bota a mão no joelho e deixa bem esticadinho e aí sim tu vai saber a altura, a estatura, a altura, o comprimento exatamente desse RN. Não esquece, bota a mão no joelho, que nem eu, eu chamo, bota a mão no joelho, sabe? É isso aí mesmo, tá? Medidas antopométricas também, lembra que eu falei, são os perímetros. Os perímetros são três. Perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal. Perímetro nada mais é do que a circunferência. É muito importante a gente verificar a circunferência destes perímetros. Por quê? A circunferência destes perímetros pode estar nos indicando problemas nesta criança. Pode ser perímetros que estão maior do que o normal, claro, ou menor do que o normal, que a gente tem que se atentar a estes perímetros, então. Existem, então, os três perímetros. Perímetro cefálico, como é que a gente faz a medida do perímetro cefálico? Vai pegar uma fita métrica, vai colocar sobre a região frontal da cabeça da criança, ou seja, na testa, né? Na testa, sobre, no máximo, um dedo acima da sobrancelha aqui, coloque, então, essa fita métrica na testa e passa sobre a região ocipital, sempre reto, sem botar lá na nuca. Não é para deixar na nuca, é para deixar aqui bem na região, bem nesse ossinho aqui, na parte ocipital. E vai medir, então, a circunferência do perímetro, o perímetro cefálico. Cefálico vem de cérebro, cabeça, né? O outro perímetro que nós temos é o perímetro torácico. O perímetro torácico, ele é o perímetro, a circunferência que a gente verifica, então, no tórax, para saber o tamanho da circunferência do tórax da criança. O que acontece? Ao nascer, a criança, ela tem a circunferência da cabeça maior que a circunferência do tórax. E isso é normal. Ao longo do tempo, a gente vai mudando, como, por exemplo, nós na fase adulta. Nós temos a circunferência do tórax maior do que a circunferência da cabeça. É, nem todos, nem todos, alguns têm a circunferência da cabeça maior que a do tórax. Mas tudo bem, é para ser o que o tórax seja com a circunferência maior que a circunferência da cabeça. Certo? Então, perímetro toráceo, como é que ele é feito à medida? Vai pegar uma fita métrica e vai colocar a fita métrica sobre, sobre, em cima dos mamilos da criança. Tu vai pegar essa fita métrica, coloca, então, a fita métrica sobre os mamilos dessa criança e vai verificar essa circunferência. E a outra, então, o outro perímetro, a outra circunferência, é o perímetro abdominal. O perímetro abdominal, já está falando o nome, vai verificar, então, a circunferência do abdômen, que pode estar indicando, também, algumas complicações, por exemplo, como até tumores, enfim, abdômen dilatados, até mesmo, órgãos dilatados, enfim. O que acontece? O perímetro abdominal, como é que se faz para verificar? Tu vai também pegar a fita métrica e tu vai passar, então, essa fita métrica sobre, em cima do cordão umbilical. Cuidado! Não é para botar embaixo do cordão umbilical, não é para botar em cima do cordão umbilical. Tu vai colocar essa fita métrica sobre o cordão umbilical, bota o cordão umbilical para cima, por exemplo, passa essa fita ali, certo? E vai passar a fita ali, vai fazer a volta nas costas e vai nos dar o perímetro abdominal. Então, não te esquece, medidas antropométricas são os três perímetros, cefálico, torácico e abdominal e ainda a medida de altura e comprimento, certo? Bom, outro cuidado que nós temos que ter é sobre o hemoglicoteste ou HGT ou também a glicemia capilar. Hemoglicoteste, emo, sangue, glicoglicose, teste, teste. Já está falando de um teste de sangue, ou seja, teste de quantidade de glicose no sangue. Glicemia capilar é a mesma coisa, é o nome mais moderno que a gente tem, mas é a mesma coisa, olha só. Glicemia capilar. Capilar vem de capilar sanguíneo, de pequenos vasos sanguíneos, que é capilar, certo? E glicemia vem, seguinte, hemia vem de medida e glícia, que vem de glicose. Então, é a medida da glicose nos capilares sanguíneos, ou seja, dentro do sangue, certo? Então, hemoglicoteste ou HGT e glicemia capilar são sinônimos. Bom, é necessário fazer o hemoglicoteste sempre? Não. Não é feito sempre. O hemoglicoteste ou glicemia capilar vai ser feito quando prescrito pelo médico. Principalmente, vai ser prescrito naqueles bebês que nós chamamos de GIG, grande para a idade gestacional. São aqueles bebês que nasceram, então, os RNs que nasceram acima, por exemplo, de 4 quilos, que podem ser que tenham alteração no HGT. É muito mais fácil, que é muito importante dizer, é muito mais comum aparecer crianças com hipoglicemia, os recém-nascidos, do que com hiperglicemia. Mas é muito importante dizer que sim, existem RNs, recém-nascidos, hiperglicêmicos, ou seja, com a glicemia muito alta, certo? Mas, o mais comum, quando tem algum problema relacionado à glicemia, é ele nascer hipoglicêmico, com baixa dose de glicose na corrente sanguínea, certo? Então, a gente considera o valor de glicemia para esse recém-nascido acima, maior que 40 miligramas por decilitro, ou seja, 40 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Esse é o valor que a gente considera, então, numa glicose de um recém-nascido. Tem que estar mais que isso para ser um valor seguro. Se está abaixo disso, serão tomadas condutas protocolares, conforme protocolos, para resolver a hipoglicemia, ou seja, abaixo disso ele está hipoglicêmico, certo? E aí, gente, a técnica que a gente usa de coleta, em muitos hospitais vai ter uma lanceta específica, tu vai pegar a lanceta que é um aparelhinho que a gente aperta assim que tem uma agulha dentro, né? Vai pegar a fita e o aparelho de HGT, a fita onde vai estar o chip especificamente, vai conectar no aparelho e aí nós vamos fazer o que? No adulto, né? Para quem é da área do adulto, como é que a gente faz o HGT? A gente faz lá, aumenta o volume de sangue aqui nos capilares distais aqui, das falanges, os dedos aqui e vão e fazemos um pequeno furinho com essa lanceta também colocamos ali. Ok. Na criança não é feito na ponta dos dedos, porque são pequenos, os dedos são muito pequenos, os capilares são mais sensíveis. Então, na criança, a coleta de HGT ou a glicemia capilar é feita nos calcâneos, mas cuidado, sempre nos calcâneos laterais interno ou externo, como está aparecendo aqui nessa criança. Olha só, nós temos aqui um pezinho direito, porque o hálux dela, o dedão lá, do pé, no popular dedão, na termo técnico é hálux, está voltado então para dentro, para aquele lado lá, então esse aqui é o pezinho direito. Olha só, onde é que nós vamos fazer aquela picadinha lá com a lanceta? ou no calcâneo interno para dentro ou no calcâneo externo. Aqui, nós evitamos fazer, não fazemos, porque passa um vaso sanguíneo calibroso, uma artéria calibrosa e pode ter problemas então de sangramento, além disso também, passa uma rede nervosa, de fibras nervosas também e pode acontecer, tem maior chance também de muita dor, muito desconforto nessa criança. Então, sempre coleta de glicemia capilar no recém-nascido, no calcâneo direito, desculpa, no calcâneo interno ou no calcâneo externo. Tanto faz, direito ou esquerdo. Muito importante, muito importante, sempre, sempre fazer rodízios dos locais de verificação, que é muito importante porque acaba causando uma lesão ali naquele local. Bom, um outro cuidado que nós temos com esse RN, claro, nós temos que identificar esse recém-nascido. Como é que a gente identifica esse recém-nascido? com pulseiras de identificação, muito importante. Claro, gente, pode, isso pode mudar de instituição para instituição. Tem instituições que usam duas pulseiras, uma em cada pé, tem instituições que usam uma pulseira no pé e outra pulseira na mão, mas isso vai depender de instituição para instituição. E tem outras instituições que só usam uma somente lá no pezinho. Normalmente é colocado no pé porque é mais fácil de se manter íntegra lá do que colocar na mãozinha que ele vai pegar na mãe, ele vai botar a mão na boca, enfim, então ele tem mais movimento com as mãos, procura-se colocar lá nos pés. Essa, é muito importante falar que essa pulseira não vai estar com o nome especificamente do, né, já do recém-nascido mesmo, que ele já tenha nome pelo pai e pela mãe, porque ele ainda não foi registrado. Ele está sendo registrado provavelmente já nesse período, vai estar sendo, pelo pai. então a gente não faz, não coloca o nome da criança ainda nesse aqui, então a gente coloca o que? R.N. né, que é de recém-nascido, de fulano de tal, e aí coloca o nome da mãe e claro, bota a data de nascimento da criança, bota o horário de nascimento, tudo isso, mas o nome ainda não, então, R.N. de fulano de tal, certo? O que mais? O que também para fazer identificação? Faz também a coleta de digitais, que essas coletas digitais também serão armazenadas, que é a identificação do R.N. ao nascer, né, lembrando que quanto mais prematura é a criança, menos digitais ela tem, menos curvatura digital ela tem, isso por conta da prematuridade, tá? Também se faz o registro, quem faz o registro, então, é o pai, faz o registro dessa criança, então, tem a certidão de nascimento, né, então, se faz o registro dessa criança, então, tem a certidão de nascimento, e também a carteira da criança, né, a carteira de vacinas, a carteira da criança, que vai acompanhar ela, então, para um dos bons, bons restos aí da vida aí, né, até adolescência com essa carteira aí, acompanhando ela, com todas as informações também desse nascimento, como hora do nascimento, que é muito importante, né, o peso ao nascer, o apigar, lembra, no primeiro e quinto minuto, o nome da equipe, dos membros da equipe que atenderam ela, nessa criança, enfim, todos esses dados importantes, claro, a vacina da hepatite B, que já foi feita, a vacina da BCG, que é muito importante dizer também, certo, tá, um outro cuidado que nós temos aqui, é relacionado à higiene e o banho, por que que eu falo higiene e o banho? Higiene é porque logo ao nascer, já se passam, né, ali, panos, né, em específico, até mesmo com o campo lá, aquele campo que nós colocamos ele aquecido, enfim, para já fazer uma prévia limpeza do vênix casioso, já vamos falar o que que é o vênix casioso, tá, isso aqui que deixa esbranquiçado o recém-nascido, já vamos falar dele, ou também, pode-se daí, eu falo do banho também, que tem esse chamado banho precoce, o banho tardio, qual é a diferença? O banho precoce é logo que, logo ao nascer, já vai para o banho, já, o banho é dado, então, pelo, pela, normalmente pelo técnico enfermagem, dessa, desse setor, ou o banho tardio, que é feito entre 12, ou até 24 horas, depois do nascimento, onde já pode ser acompanhado o banho pelo pai, pode ser acompanhado o banho pela própria mãe, que é um banho tardio, que vem se, é, aparecendo bastante, aí nos pós-partos, e muitas famílias estão querendo banho tardio, por conta desse contato, aí, mas deixa eu contar para vocês, primeiro aqui, relacionado ao vênix casioso, o que que é o vênix casioso? O vênix casioso, está aparecendo, olha só, essa, essa, essa camada aqui, essa membrana aqui, toda esbranquiçada, aqui no, no recém-nascido, ele, apesar de, de a gente olhar e se assustar um pouco, meu Deus, o que que é isso? É sujeira? Não. Eu vou contar para vocês, na época eu trabalhava numa UTI NEL, há uns anos atrás, a orientação para nós era o que? Porque chegava lá o recém-nascido para nós, com o vênix casioso, tinha que limpar tudo, tinha que, Deus o livre, a gente ia entregar aquela criança para a mãe lá, com o vênix casioso, a mãe já olhava assim, opa, entregou meu bebê sujo aqui, pois é, mas ao longo do tempo, foram se evoluindo os estudos, mostra que esse vênix casioso, quanto mais tempo tu deixa, melhor. Vamos ver o porquê, olha só que interessante. Esse vênix casioso, então, é uma substância esbranquiçada e gordurosa, é rico em gordura e é rico em proteína, esbranquiçado e gorduroso, certo? Ele tem um aspecto que parece uma cera, parece uma cera, como se a criança estivesse encerada lá, daquele aspecto lá, gorduroso, encerado. O que que acontece? Esse vênix casioso é produzido mais ou menos lá, no sexto mês de gestação, ou seja, para o final da gestação, quando está se preparando para o meio extra-alterino. E ele é produzido lá pelas glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, por exemplo, elas produzem o sebo, ou seja, é o que deixa a nossa testa com gordurada, é uma forma também de proteção da nossa pele, contra fatores específicos ambientais, certo? Aqui, lá no RN, a partir do sexto mês, é produzido pelas glândulas sebáceas, então, o vênix casioso, que é essa pasta, essa cera, né, esbranquiçado e gorduroso. Ela é formada, basicamente, por água, lipídios e proteínas, mas muito mais lipídios, por isso que ela é mais gordurosa, certo? E ela foi feita, olha como o corpo humano é espetacular, pra deslizar esse recém-nascido pelo canal vaginal, claro, no parto normal, que é o mais fisiológico do corpo humano, né? Pra deslizar esse canal, facilitar a passagem, então, do serzinho pelo canal vaginal. E, claro, ele é pra proteção, por isso que eu disse pra vocês, os estudos avançaram, e quanto mais tempo se deixa aquele vênix casioso, mais proteção tem pra esse serzinho que veio pro meio extra-alterino. E, ainda assim, além dessa proteção, ele mantém uma temperatura adequada. Lembra que eu falei de temperatura? Que ele tava acostumado com uma temperatura, então, lá bem quentinho dentro do útero, e depois, ele do nada, né, ele sai pro meio extra-alterino, ele perde temperatura. Então, o vênix casioso também mantém a temperatura. Olha a importância, então, dessa substância, né, nesta criança. Por isso que os estudos avançaram, e viram que não é necessário, mesmo que for feito banho precoce, ou tardio, enfim, não é necessário tirar todo esse vênix aí. Até porque, se tirar todo esse vênix, e ficar esfregando lá pra tirar, porque ele é meio grudento, sobre a pele do RN, que é muito fina, se a gente ficar lá esfregando pra tirar, podemos até causar uma lesão, neste recém-nascido. Então, muito cuidado. Deixa o vênix casioso. Bom, e aí, relacionado também à higiene, é o chamado banho. O banho, então, como eu falei, ele pode ser precoce. O que é o banho precoce? É realizado no momento que nasce, já vai pro banho. Só que esse banho precoce, já logo após o nascimento, ele normalmente é feito por um profissional, ou, no máximo, quem acompanha junto ali o profissional, é o pai. Mas, muitas vezes, o pai tá emocionado, enfim, acaba nem vendo o banho direito, não consegue nem acompanhar. A mãe ainda não acompanhou, porque ela tá se preparando pra descida da placenta, se preparando lá, lá no pós-parto, né, os médicos organizando, se for cesárea, vai tá fechando a ferida operatória que foi feita no abdômen, enfim. Agora, o banho tardio, olha só. Primeiro, é uma opção da mãe e da família, esse banho tardio. Não é obrigado que tenha esse banho tardio, então, a mãe opta, ou a família opta por esse banho. Segundo, então, que esse banho tardio aqui, ele pode ser feito, então, 12 horas, ou até 24 horas depois do nascimento. Então, quando opta, então, pelo banho tardio, pode esperar ali 12 horas, 16 horas, 20 horas, até esse banho acontecer. Quando já tá todo mundo mais organizado, a mãe tá mais organizada, o pai, a família, enfim, né. A mãe fica mais tempo com o recém-nascido, é muito importante, porque lembra que nós falamos após, logo após o nascimento, tem que botar o contato lá, pele a pele, né, a mãe lá com o RN, pois é, a mãe acaba ficando mais tempo, se esse banho é feito depois tardio, né. É feito, claro, os outros cuidados, mas a mãe consegue ficar mais tempo com esse recém-nascido, logo depois do nascimento. O que mais? O recém-nascido, ele se adequa com a temperatura extra-uterina, isso eu vim falando desde o início da aula. A gente viu que o recém-nascido, ele tem uma temperatura, ele vai perdendo a temperatura, quando então ele vai para o meio extra-uterino, porque lá no meio intra-uterino, ele estava com uma temperatura adequada lá, e ele vai perder temperatura, por quê? Porque rompe a bolsa amniótica, né, estava num líquido que ele vai perder calor, enfim, ele vai perder essa temperatura, então, quando esse banho é tardio, consequentemente, ele se adequa à temperatura extra-uterina, e aí sim, ele acaba sendo até mais confortável para ele esse banho tardio. E o RN lá, continua sentindo o cheiro do líquido amniótico. Imaginem, gente, ele ficou lá 38, 39, 40 semanas, dentro, né, nove meses, né, dentro da barriga da mãe, dentro da bolsa amniótica, com o líquido amniótico na volta dele. O que acontece? Ele está acostumado com aquele ambiente, e do nada a gente tira ele daquele ambiente e vai para o meio extra-uterino. Quanto mais a gente deixa ele, né, com o que ele veio, com o vênix, sem dar banho nele, sem tirar, né, muitas as substâncias que veio junto com ele, mais ele fica sentindo o cheiro do meio intra-uterino, o cheiro, então, do líquido amniótico, que também, consequentemente, dá mais segurança para ele, né? E, é claro, como eu falei para vocês, o banho tardio permite que a mãe, que a família, né, que o pai esteja junto ali, ajudando no banho, observando o banho, como se faz, quais são os cuidados que tem que ter, que quem vai dar esse banho é o técnico em enfermagem, e ele vai orientando também o familiar. Então, olha a importância desse banho tardio que está sendo feito cada vez mais nas instituições, certo? E, claro, a pedido da família, como a gente falou. Outro cuidado que nós temos é a anticepsia do cotubilical. Anticepsia, ou seja, a limpeza, a higiene do cotubilical. O que acontece? Cotubilical é aquilo que sobrou. Lembra lá que foi clampeado em duas partes o cordão umbilical, foi cortado esse cordão umbilical numa parte, e aí sobra aquele pedaço daquele cordão umbilical lá no umbigo, né, nas cicatrinas umbilical, no popular umbigo do recém-nascido. Bom, o que acontece? Acontece esse agora umbigo que não tem uma circulação sanguínea, né, passando aquele cordão umbilical, não tem mais circulação sanguínea especificamente passando ali, acontece que ao longo do tempo ele vai fazendo o processo de mumificação. O processo de mumificação nada mais é que ele vai, abre aspas, né, apodrecendo, secando, ressecando, secando, secando, até ficar, até ele cair. Mas, em todo esse processo de mumificação que leva algumas semanas após o nascimento, é necessário que haja a limpeza, a anticepsia desse cordão umbilical. A primeira anticepsia do cordão umbilical é feita pelo técnico de enfermagem dentro do lado, né, do centro obstétrico, da maternidade, enfim, é feito lá, né, e ele tem os seus benefícios, olha só. A higiene, então, a anticepsia do cordão umbilical, ela serve principalmente para evitar a infecção. Existe uma infecção chamada onfalite, onfalite, onfalo vem de umbigo e te vem de inflamação e infecção. A onfalite é uma infecção e inflamação no umbigo, na cicatriz umbilical, que pode acontecer caso essa higiene não seja feita adequadamente. Realizar sempre que necessário. Exatamente, a anticepsia do cordão umbilical é feita sempre que necessário. Quando houver sujidade, sujidade, vai acontecer de ter uma pequena secreção ali, esbranquiçadinha, amareladinha, é normal limpar, só que, claro, sempre cuidando com aspecto que tenha purulento, que seja sanguinolento, que tenha um odor fétido, aí já é outra coisa, pode ser um sinal de infecção, que esteja com hiperemia na volta, ou seja, com vermelhidão na volta, pode ser um sinal de infecção também. Tá? O que é muito importante dizer? muitas mães, enfim, de primeira viagem, ou até mesmo profissionais da saúde, acham que aquilo está machucando o recém-nascido. Não, ele não tem dor, ele tem um desconforto. Nós mesmo, depois de adulto, tem pessoas que não gostam que ninguém toque no seu umbigo porque tem desconforto, é a mesma coisa. Ele tem um desconforto naquele local, mas não quer dizer que ele está sentindo dor, que é bem importante, então tem que fazer a higiene bem feita, que é muito mais importante. Essa higiene é feita sempre com álcool 70%, então o que tu vai usar é um álcool 70%, tanto dentro das instituições, que é, claro, a equipe de saúde que vai fazer, quanto depois as orientações lá dentro de casa, com o pai, com a mãe fazer, aí sempre vai usar o álcool 70%. Essa higiene com álcool 70% é feita com cotonete, certo? E sempre com movimentos leves e circulares. Tu não vai apertar, não é para fazer pressão, não te preocupa, ele vai sentir desconforto, mas ele não está sentindo dor e tu vai fazer com movimentos circulares desde a base, principalmente, aliás, na base aqui, sempre com movimentos circulares na base deste coto umbilical, aqui dessa cicatriz umbilical, fazendo sempre movimentos leves na base para retirar toda a secreção que possa ter ali. Ou seja, é para retirar, né, a umidade que tem ali, o álcool ajuda a não manter aquela umidade, a tirar aquela umidade para o processo de mumificação ficar acelerado. Certo? Que é muito importante. Cuidado com mitos. Cuidem com mitos. Pois é. A gente não sei, a avó falava, a mãe falava, a mãe da mãe, a avó, a vizinha, que colocar moeda é bom lá na cicatriz umbilical porque o umbigo fica depois redondinho para dentro, que colocar semente também porque vai dar energias boas para essa criança. Não. Não se coloca nada para dentro do umbigo. Nada. E, meu Deus, principalmente moedas que é algo sujo, né? Se a gente coloca moeda aqui, a gente vai lá com os micro-organismos da moeda e pode acabar prejudicando e causando uma onfalite, uma infecção daquela cicatriz umbilical. Certo? Então, cuidado com os mitos na higiene do coto umbilical. E aí, esse serzinho agradece vocês se vocês fizerem todos esses cuidados, se vocês pegarem o conhecimento adequado, se vocês querem ser protagonistas na enfermagem para cuidar muito desse serzinho, vocês vão conseguir com certeza fazer um cuidado com excelência dentro das instituições de trabalho de saúde. ele então vai estar aqui agradecendo para nós e com certeza aquele serzinho que a gente trabalha nessa área sabe o quão quanto grato que é, gratificante é olhar aquele serzinho, né? Limpo, bem cuidado, certo? Com várias observações que a gente tem que fazer, várias avaliações que a gente viu e eles agradecem e está aqui nos agradecendo. Muito bem, muito bem, muito bem. Depois dele agradecer que a gente tenha cuidado nesta aula então de cuidados específicos logo após o nascimento deixo aqui para nós os bônus dessa aula. A aula então terá, essa aula terá bônus lá no grupo do Telegram. Terão dois tipos de bônus lá no grupo do Telegram. O bônus então relacionado a terminologias ou seja, termos técnicos dessa aula e também materiais relacionados para turbinar o teu conhecimento, para alavancar o teu conhecimento e tu cada vez mais te tornar protagonista na enfermagem. Vai lá no grupo do Telegram, tem o link aqui embaixo para a gente te inscrever bem fácil. Baixa esse aplicativo e aí tu te inscreve e entra no grupo Enfermagem Transformadora. É o nosso grupo aí que já está com mais de 140 pessoas que querem fazer diferente, querem fazer melhor. Vem comigo nessa, te inscreve lá e tem conteúdos exclusivos de várias aulas que nós já tivemos e agora, a partir de agora, conteúdos dessas aulas que nós estamos falando de pediatria e neonatologia. Essa galera nos olhando com atenção aqui, agradecendo a companhia de vocês, agradecendo o tempo de vocês, nosso tempo é o nosso bem mais valioso, obrigado por doar o tempo de vocês, obrigado por assistirem essa aula, por quererem conhecimento, conhecimento te dá liberdade, te dá poder e ninguém, absolutamente ninguém te tira. E para encerrar essa aula de hoje, eu deixo essa mensagem que eu acho muito importante. Eu não desprezo nenhuma outra profissão, nunca faria algo porque toda profissão tem a sua importância, mas como a minha profissão é cuidar de vidas, eu tenho que deixar essa mensagem, pessoas iluminadas cuidam de vidas, pessoas iluminadas cuidam de vidas. Continua construindo o teu caminho, segue lá, não desanima, não é fácil estudar, realmente não é fácil, mas é um hábito, vem comigo nessa que eu te ajudo, eu vou estar sempre te motivando para te continuar estudando e ser um técnico enfermagem, um enfermeiro protagonista nessa nossa enfermagem que merece ser reconhecido. Certo? Muito obrigado pela companhia, agora eu vou ficar aqui com a nossa querida, já que nós cuidamos bem dela, já damos o banho nela, fizemos todos os cuidados. Obrigado, até a próxima aula, tchau! Tchau! Tchau!